Oi, galerinha do YouTube! O vídeo de hoje é... Rezinha! E hoje eu tava com a minha irmã Karine, né? É! E vamos lá, gente! Vai! E deixa o seu like aí E se inscreve no canal De Carla! Gente, ela vai fazer eu rir Vamos ver se eu não consegui rir, né? Vamos lá, valendo! Vai! Ela desce, ela desce, ela desce Oh, Gerayinha! Jaca um pouco na risco Oh, Gerayinha! Eu vou colocar um pouco na risco É! Vem! Tá com ponto! E eu tô com nada que eu vou começar agora Vamos lá! Vamos ver se eu não consegui rir Vamos lá! E tic, tic, tic! Ah! E tic, tic, tic! Tic, tic, tic! Tic, 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 tic! Agora eu senti, né? Vamos lá, vamos ver se eu não. E tiki, 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 tiki! Seis, vocês gostaram de sair e deixe um comentário. Seis, vocês gostaram desse vídeo, dê esse like e deixe muito comentário e se inscreva no canal. Manda um vídeo de qualquer vídeo, qualquer coisa que nós faz, tá? Galerinha do YouTube, tchau gente!